Só pra lembrar que na última parte a gente tava aqui com o Saladino recuperando territórios dos bretonianos Com o exército dele boladão, que tá muito bom por sinal E chegou aqui os reforços da superfície com outro exército nosso Que já vai ajudar a gente também Pode deixar aqui level 3 Só pra ver se não bugou meu senhor aqui Não, não bugou Felizmente não bugou E aqui a gente tava atacando a facção do Marcos, né Que a gente começou a atacar na última parte também Pode tirar esse da... Aqui Pra deixar o de recrutamento Onde tem exército de você, acho que tinha vindo pra cá, né Não? Então, pega aqui Caçador, é preciso habilidade para perseguir animais e selvagens e evitar as criaturas mais sombrias da floresta Chance de buscar mais 10% pro exército Pergaminho de laicos As palavras de pergaminho, quando lidas em voz alta, fazem um aliado se mover Uma velocidade descomunal Ok, ok Pode botar esse aqui pra melhorar a infantaria A espada de quem tá aqui, só falando assim Vem cá Vem cá, soltão, e me pega Aí eu tô indo Porque eu não resisto Assim eu não resisto O Tyran tá esperando ela vir pra mim Tá, esse cara aqui tá sem cidade Ah, não tem cidade ainda Ah, então tá explicado como você não veio se matar na minha cidade ainda Turok, turk, turk, ferido Vem até aqui É, ali em cofre eu ainda não tenho guarnição, provavelmente ele já tá entrando pra lá agora Tá, então eu já mexi Ah, mas você tá falando de mod da XCOM não? Eu acho Você tá falando de mod da XCOM Eu achei que você tá falando de mod do Armor Eu vou seguir, continua vindo pra cá Ah, alguma cidade que a gente pode melhorar aí Tlanxla Melhor isso aqui também Quase Vampira não tem nada Aqui não tem nada Aqui também não Pode melhorar isso aqui Melhorar isso aqui Té dos Assassinos Melhorar isso aqui Montar isso aqui numa província de recrutamento Depois vai ficar top O que é isso aqui? Grande Bazar Não lembro se tinha isso aqui antes Tinha isso aqui antes? Tinha esse negócio de Grande Bazar? Não lembro se tinha Enfim, já mexi todo mundo Bora Pegarei ao Raik Porque pertence à Arábia Vocês não deviam ter pegado Bretonianos Esse Raolas aí tá De sacaneide comigo, mano O cara não desembarca De jeito nenhum Daqui a pouco a gente vai entrar É a única facção que falta Pra pegar da Lustre aqui E os Anões Então ela não é a única ainda Então só falta essas duas Sentinelas de Chet e os Anões Aí acabou Pacto de Negressão Com os Orques Não, não Estante de aliança com os Trolls aí Eu duvido que os Trolls vão querer conversar comigo depois Dá uma ver a paz Apenas que é Os Homenssferas estão brigando com o Marcos ali também Agora que a gente bateu no exército dele Tá fácil pra eles Pode ser que venha a Maré da Ruína agora, hein Servos do Calçador Destruídos Mas por enquanto tá de boa Tá, aqui pode colocar Evasão Não alcança em lugar nenhum, né Então esperemos aqui Acho que o melhor é pegar o Raik primeiro Que é onde tem mais exército deles E aqui eu vou tentar fazer uma emboscada Pra pegar esse exército aqui Porque eu não aguento mais, cara, velho Que era pra estar com dois exércitos Atacando aí em cima 21% Tinha mostrado 25% Bom, Golden Magos Vamos aí pro Farro Axe Nada do próprio Marcos Por enquanto Espera aí que a gente já luta Sadik, vem pra cá também Aqui agora pro seu exército Que eu falei que ia ser mais projétil Que a gente pode pegar Outro tipo de artilharia Hum, isso aí Acho que não Nada Elefantes é sempre bom Porque a gente deixa os elefantes lá na frente E os projetos Estudem todo mundo Então, time elefantes Vamos lá de novo Apenas que eles demoram tanto tempo Pra recrutar Tem uma coisa que me deixa imune A desgaste de deserto Porque tava incomodando isso lá Aparentemente Não Então põe esse aqui pra aumentar Ih, não dá pra pegar Preciso do Liber Tormentum Que é esse aqui Aumentar Dano de projeto dos Dizails Esse aqui vai aumentar ainda mais Então Vou ajudar meu exército Aqui tem um barco na terra O que ele é um barco Ele flutua Tá, só tem um portão Então os quatro elefantes Fica aqui Tá aqui Neto Um barco na terra Que você perguntou Puramente magia Gênios que carregam o barco Do magos Pra lá e pra cá Enquanto o arqueiro Eles atiram em cima E ele solta magia nos outros Espera aqui vocês Vamos aguardar eles Quebrarem o portão Incomodar um pouco os inimigos Pra gente Ir lá incomodar eles Galera do Tapetó Vocês também podem Passar reto lá Pra incomodar os inimigos Aqui tem uns Aqui tem uns Espingardeiros Ali Pode mandar aqui Esses caras aqui Ó Vamos lotar esse murro Aí bicho O que é que você pediu? Feio! Feio! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá vocês! Tempestade de areia lá dentro Meugênia daqui Tempestade de areia também Magos tempestade de fogo E liberem o inferno Os tapetes já seguraram os espingardeiros Que reduz muito o dano que eles estão dando a gente Porque o dano vem tudo dos espingardeiros Quebrou o portão Entrou Proteção para todo mundo Bola de fogo lá na frente O cavalo é louco Tudo de uma vez Mais uma bola de fogo lá na frente A cavalaria já pode vir aqui também As cavas da vida do império aqui Acho que vai fazer o que aqui? Envoca os monstros para eles aqui Veio uma onda neles Aumento os ventos de magia O que mais a gente tem para jogar? Bola de fogo Balançando O elefante vai pegar aqueles arqueiros de raflings ali Alguma coisa está batendo muito forte no voo de magas aqui A gente vai ter uma tempestade da areia aqui No meio da Mubuca Temos outra, uma das duas Outra, uma das duas Dessa, uma das duas Dessa, uma das duas Vão! Vão! É meio difícil aguentar tudo isso Vou deixar uma espantaria Vão! É isso? Vão! Vão! Sim senhor! Vão! Tô com saudade do circuito de truque porque a torre não é um sniper que é o consumador inteiro? Não só por isso E correu Nossas armas são suas Pegue a terra! O Sigma chama! Nossas armas são suas! Não aguento para colocar a guarnição O que tem na cidade dos homens lagartos? Especta Azuna A gente poderia dar uma passadinha e dar um oi Ou assim como quem não quer nada Sabe? Altaire Labindlahad chegou ai Skagg como é que estamos ai? Está sem guarnição em Hexwath E ainda não pegaram a cidade Caralho Eu acho que ele pegou agora Ele atacou ai e pilhou Confederação Reikland Northland Empire ai Levando sua maré da ordem para cima dos Os Norscanos Forças do caos nem aparecem ali em cima Não sei como eles estão Tá gente esse exército Ele está preso Ele está tentando subir aqui Não acho uma abertura para ele subir Resiste ai Skagg Daqui a pouco eu estou ai mano Beleza Golden Mago se subiu de level Coloca mais ponta aqui Melhorar a armadura das espantarias Estamos agora com um total de 115 de armaduras 74 de defesa corpo a corpo Pode botar a guarnição aqui Melhor essa aqui O Marcos finalmente deu as caras Até o câncer acho que ele está ali já Para pegar ele Mas Por que ir atrás dele se ele pode vir até mim Não é mesmo? Já que temos aqui 100% de chance de emboscada Chega ai Marcos Aqui vamos tentar destruir um pedaço da muralha de Alhaic Conseguimos Quantos rompimentos? Dois É o bastante para Saladino entrar Vamos lá Saladino Eles tem aqui dois cruzados de Tega Na verdade eles tem quatro Que esses aqui também Só que um é montado e o outro não Vamos lá Dois rompimentos Quatro elefantes Vamos mudar ali Cadê os rompimentos? Aqui Então é daqui que iremos atacar Nosso canhãozinho pode ficar aqui de prontidão Aqui ó, como quem não quer nada assim ó É como se ele fosse explodir tudo aqui Nosso mago espera aqui No seu fodendo tapete voador No seu fodendo tapete voador No seu fodendo tapete voador Eles são antivantaria Então Nossa vantaria vai sofrer um pouquinho para brigar com eles Não quiser ativar nenhuma torre O que é ótimo para mim Vamos aproximando o pessoal ai Apenas que deu um tiro no canhão e acertou o meu elefante Eu vi canhão Você acha que eu não vi você acertar o meu elefante ali? Vamos aguardar eles se juntarem aqui Achando que eu consegui segurar todo mundo E agora o meu gigante mudou Ele não tem mais o cabeça de mamute Estamos prontos Estão aguardando os ordens Estão seguros Esses são os cargos Acertando as ordens Aperta lá atrás Os arqueiros Laaaa atrás Caballeros do reino aqui Esses são os mais dos de cabeça Colomago boa noite Aperta cá Cavalaria pode entrar ali também Aqui tem bastante gente querendo um calorzinho Um calorzinho humano assim como quem não quer nada Vamos auxiliar eles nisso E tome ele Uma velocidade Não se esqueça A guerra Vamos pegar esses caras aqui que estão sozinhos Vocês podem ir para cá Estão esperando os ordens Estão tomando posição Agora Senhor Pegue seu objetivo Sim senhor Estão prontos para a guerra Estão tomando posição Vamos aqui para proteger o flanque da cavalaria Daqui a pouco vai rolar mais uma caveirinha ali Um cruzado já veio aqui Enchendo o saco E tome ele mais uma caveira Dessa vez um grupo até maior de gente Queima Tá quente a areia né gente Uma galera veio aqui Tá suave A cavalaria vem para cá E lá vem a cavalaria arabiana Pela lateral Sai da frente A cavalaria Saladina apanhou um pouco aqui Mas ele está bem Cheio de saúde Proteja seu pai Elefantes vem para cá Eu vi que o avalador verde apareceu aqui agora Nem vi onde ele estava Mas ele deu as caras aqui Bota um dedo de fogo Veio que todo mundo está brigando aqui Não consigo tirar o Saladino Não vai morrer para mim Saladino Não vai morrer para mim Saladino Não vai morrer O cara está peixe também Não tinha que pedir pra você sair daí já O cara está peixe também A gente tinha que pedir pra você sair daí já O general está quase O ponto aqui é nosso O ponto aqui é nosso O Sr. enemigo morreu Agora chega a boa! Sim! A velocidade! Estou esperando o movimento! O que você fez com isso? O que você fez com isso? Contagem! Agora! Agora está só uns cruzados de Teagan brigando! Armadura de Elizabeth, legal! Esses carinha aqui! Brabíssimos! Então vou voltar aí com vocês! Então esses caras vão usar aquele chão de saco aqui! A gente pega lá! Vocês pegam esses caras aqui! Homem de Armas! Vamos querer resgatar agora a nossa unidade contra o Cavador Verde! É só dar um dano mágico para eles aqui que eles arrebentam ele! Veja a vida do Cavador Verde derretendo! Agora que eles tem dano mágico! É só dar um dano mágico! É só dar um dano mágico! É só o Cavador Verde brigando agora! O resto já desistiu! O que você pediu? É só dar um dano mágico! Beleza, pode parar de atirar aí! Vamos pegar o Cavador Verde! Vou acelerar aqui! Só falta ele mesmo! Aqui eu preciso de dano mágico para acertar esses engraçados! Agora... Agora vai! Morreu! 500... 400... 300... 200... Pronto! Quase no tempo aqui também! Ocupar aqui... Jihad... Engenheiro de combate! Seita as tabelas e a aritmética para o cerco! Esse aí promete! Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco! Escriba! Alguns escribas cansam de ler sobre as aventuras dos outros e se decidem viver as próprias! Aumenta o alcance de movimento em 5%! Bruxa itinerante! Instinto, sorte e nenhum treinamento formal em magias! Tem como dar errado? Tá! Vamos de... Esse aqui! Mais liderança! Próximo level a gente pega Inabalável! E aqui... Pode poder fazer corpo a corpo! Tira esse daqui! Pode botar esse aqui para botar muralha! O marco aqui é level 5 só! Tem um level 4 também! Palácio do Grande Sultão! Tem o Palácio do Grande Sultão! E o Grande Palácio do Sultão! E o Grande Palácio do Sultão! Vamos... Em marcha, né? Em marcha... Em marcha para cá! Para você entrar na cidade! O que é que é os dinossauros! O guardião do Ouro! Aquele é um grande grande! O guardião do Ouro! O guardião do Ouro! É um grande grande! O guardião do Ouro! O que é o resto? É uma cidade que eu posso maneirar alguma coisa, que não seja povoado Pode botar aqui, T'lanx não tem marco não Aqui Magrita tem, o marco é level 5 Põe o negócio aqui Estrada, não tem estrada ainda Pode colocar esse aqui também Beleza, é isso Felizmente até agora não teve uma área da ruina, então a gente está mais tranquilo quanto a isso E a vez do arco chegar, está cada vez mais perto Reolas Letardi Vamos ver Vamos ver Vai se matar na cidade aqui Está sempre povoado A parte ruim aqui atrapalha um pouquinho minha guarnição A parte boa que ele me dá escravos e o que me dá mais dinheiro Meio a meio Meio a meio Tem até medo Na última vez que eu resolvi meio a meio, eu sei que é mais por causa da guarnição esse peso Mas eu tenho medo do Salah de não morrer Então eu vou lutar assim rapidão, só para a gente esmagar eles Elefante, ciquinho aqui Cavalaria aqui Você fica aqui Você fica aqui atrás Beleza, vocês ficam aqui Salah de não aqui atrás bem escondidinho Vamos ver Vocês cavalaria pode cair mesmo Porque eles não tem cavalaria Pode acertar, acho que eles não tem escudeira aqui né Pode acertar qualquer um aí canhão Só manda A preferência não acerta meus bichos aí Belo tiro Cadê? Cadê? Cadê mais? Eu vou lhe voltar às caixas Arqueiro. Dois, um. Poder da matemática. Pegou. Ae, olha o poder da matemática, carai. Veio uma infantaria que brigar com o general deles aqui. O general de Bretoniana é anti-grande, todos eles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão estando em casa. Não se esquece. A velocidade. Preciso para a guerra. Entendido? Minhas armas são suas! Charles! Agora! 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 O que você pediu? Vai! Caralho! Preciso! Coloque eles agora! Show-nos o foco! Minhas armas são suas! Sim, senhor! Estou esperando ordens! O que você tem aqui? Quatro! Entendido! Sim, senhor? Vá! Vá! Precisa para o combate! Ataca! Prontos para a guerra! Vá! 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 Não deu alguma coisa... não sei se não foi suficiente... achei que a magia ia matar tudo... Vá! 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 Caralho! Só acelerar aqui agora... Seis... dois... Só esses grupos aqui agora... Quatro... Quatro... Quatorze... Só mais um pouquinho desse grupo aqui, gente! Vamos lá! Onze... Oito... Nossos caras estão separados, hein! Não! Deixa eu passar não! Deixa eu passar não! Pou! Aí! Sete! Vai fugir um! Vai fugir um! Vai fugir um! Deixaram fugir! Beleza! Vamos pegar aqui e reposicionar escravos! Ataca de novo! Agora é só passar o carrinho! Boa! Lâmina do Pavor! Se a Lâmina foi roubada, já abanxi da tumba, quem trova uma canção de Ninar sombria para uma crença perdida! Agora a Lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo! Ataque de magia, o que é ótimo! Causa medo e causa pavor! Errantes de Tegan já era! Pode botar aqui! Liderança agora altíssima, inabalável! Fez o corpo a corpo mais quinze! Mago pode colocar esse aqui! Você coloca aqui! Você coloca aqui! Tá! Magos! Pode ir machucando essa cidade aqui! Eu tinha atacado depois! Becas de rádio existiram na história humana? Existiram? Sim, existiram! Beleza! Deixa só passar o turno agora! Rumo a pegar aquelas joias! E ver se o Marcos fica na minha emboscada aqui! E ver se a única unidade que lembra que tinha animação de recarregar era os elfos! Recarregar é igual aquela do mod ali? Acho que não, velho! Aquilo ali é muito específico de... Espingardeiro, velho! Esqueci! O dubbio que Bottom Raikland, Diplorganos, Femmears, Caidado de Paz com certeza, Cabala, Grande Cabala do Caos. Tá, dá até pra pegar a cidade aqui, não tá tão difícil, já vou ter as joias que eu preciso. Não tem aliado, tá em guerra com os anões, vou ter que lutar isso aqui? Não. Morreu todo mundo, mas não vou ter que lutar. Espada da batalha, a espada da batalha é a maior desgastada, embora seus diversos donos sempre observem o quão difícil é empunhá-la. Ataque corpo a corpo mais 3, força da arma mais 4%. Tira esse daqui, agora tem as joias. Deve ter uma coisa interessante pra fazer aqui agora. Escudo de Gorgon, inimigo não pode se mexer, ataques demorecidos, causar medo. Tem coisinhas interessantes aqui, eu quero equipar bastante Saladino. Se bem que algum inimigo só falta esses dois itens aqui, né? O que eu consigo fazer pra você desses itens? Cavalo ancião de brinquedo. Esse aqui é interessante, tira vento de magia do inimigo e tira resistência de magia deles também. Esse é sinistro. Ishmael, o deus da Arábia, relacionado com a noite, segredos e estrelas, escondeu segredos anos atrás. Depois de criar os gênios, essa poderosa deidade deixou poderosos artefatos no mundo mortal, com supremas habilidades que poucos podem entender. Então agora você possui esse artefato, meu caro. Isso aí que vai quebrar muita gente. E o que mais a gente pode fazer aqui? Invocar um Efeite. É, é. Digamos que você poderia fazer bom uso disso aqui, meu caro Golden Magos. Por que não? Nem todos os gênios fazem a sua casa em ornamentos luxuosos e ou desejam ser, é, é, como é que é? Desejam ser incomodados. Alguns preferem se manter escondidos à luz do dia. Tá, coloca... Item encantado, não, item encantado, item arcano. Lâmpada de óleo. E aí, fechou. Tem mais dinheiro? Tem nove mil, acho que não dá pra fazer. Faltava esse item aqui. O que a gente tem aqui? Vem a maré, invocar a ratalhada. Esse aqui, não... Ah, não sei. Por enquanto acho que tá bom, de itens. Esperar um turno pra pegar esses itens aí. Ele tá ficando aqui do lado da cidade dele pra ir buscar agora, será que dá? Vamos lá. Os direitos estão falados. Alta aí, ataca de novo aí. Peguei uns itens top ali, velho. Tá, já estão seguros de atacar de novo, então vamos pra Fyrus. E pegar essa província inteira agora. Aqui tem bastante escudeiro, mais do que outra guarnição. Pode ser perigoso, mas a gente tem já as entradas aqui. Então fica mais seguro. Três rompimentos. Cadê os rompimentos da muralha? Um aqui, dois aqui. Tá, vamos separar aqui vocês aqui. Não sei, espera aqui. Canhãozinho. Me dá uns... Dois elefantes aí. Grupo dois aqui de ataque. Grupo três. Andale. Tira lá atrás, onde tá um monte de gente aglomerada lá, ó. A gente tiveram a ousadia de colocar aqui. Arqueiro nessa bordinha aqui. A gente resolve isso rapidinho. E lá vem o famoso Cavaleiro Verde. Ele vai pro meu canhão. Vem cá, meu senhor. Cadê meu cara do tapete? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Alguém para aquele homem. Pare aquele homem imediatamente. Parem, girem os libretons! Sim, o elefante meu foi cercado ali, mas tá tudo certo. Eu vou deixar ele estar a caminho, reforça as perfis. Infelizmente não são os Cavaleiros do Reino, senão ele tinha matado a Unidade. Beleza, tá quase. Quase mortinha. Pode ir pra cá, agora eu preciso das suas magias. Vamos! Vamos! Estamos prontos! Não liga-se! Estão atingindo! Eles estão atingindo! Estão atingindo! Estão atingindo! Estão atingindo! Estão atingindo o inimigo! As armas são suas! Estão atingindo! Estão atingindo! Estão atingindo! As armas são suas! Sim, senhor! Não liga-se! Estão atingindo! Estão atingindo! Pronto! Ainda não, o bicho insistente. Sim, senhor! Estão atingindo! Estão atingindo! Estão atingindo! Estão atingindo! Estão atingindo! Desista, meu caro Cavaleiro Verde! Não há esperança para a Bretônia. Invadir é um lugar que não é de vocês. Estão atingindo! Quem ele disse que disse. Instead wake emこれ. Estão atingindo! Estão atingindo! St farem! Estão atingindo! Estão atingindo! Estão atingindo! Deu pra dar um belo dano neles ai Matou? Não ainda não Eu to tomando muita porrada dessa toa aqui Quer saber? Sai fora Vou perder esse creme até chegar lá Só vaze imediatamente Nesse portão louco ai Batendo e abrindo toda hora Vamos de empurrando Uma área maior aqui E a 2FPS Peguem Sir John Estamos prontos Vem! Preparam para a força Quem chegará primeiro no centro ali? Grupo 2 ou Grupo 3 Summonar fogo Vamos! Vamos! Estão em frente Charge! Nós somos Sikars Vamos esconder aqui Mais uma magia para o Grupo 3 4FPS 2FPS 8FPS 1FPS Além do seu fruto 1FPS 1FPS 5FPS 2FPS 1FPS 1FPS Mas, no geral, está tranquilo. Preparo para o combate! O que é isso? 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 As armas são suas! O Sr. John saiu de controle. Os cavalos do reino estão ali. Cuidado! Cuidado! Podem matar a nossa... Cavalaria de elefantes. Correram! Os matriais estão chegando no meio. Grupo 2 na vantagem. Cuidado! Sim, rapidamente! Oh, armas são suas! Estão por aqui! Cuidado! Cuidado! Sim, senhor! Show-nos o foco! Show-nos o foco! Estamos prontos! Senhor! O que você pediu? Pegue o foco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esperando ordens! Esperando ordens! Esperando ordens! Estão por aqui! Chargados! Vai! Não! Não está ligada! Vamos jogar aqui então! Arrubar tudo! Estão prontos! Estão prontos! Estamos prontos! vou continuar aqui pegando essas batalhas deles a vida tá de burro, vou dar uma olhada no combate aqui ela tá apreciada voltem para a terra Bretoniana de vocês uma perseguição de leve aqui só pelo meme beleza beleza, um dos últimos povoados Bretonianos pego aí, jihad a desgraça da dama, mudou o tempo dele não é tão sagrado agora né meu senhor sua dama agora está deitada em seu próprio chiqueiro derrotou o Sir John Tidewell de renda decorrente da pilhagem de povoados Bretonianos mais 50% já até sei para onde eu vou te levar depois pegar esse atributo aí level 14 para você coloca treinamento pode colocar esse aqui agora é só aumentar uma estrada aqui bom, temos essa cidade aqui de Bel Aliad para pegar tem exército tá, aqui os termos de encrutar os elefantes né o que mais eu vou botar para você meu querido ogros fazer bastante ogros no exército será que... liderança ruim é só cabe 3 ogros tá bom, tanto faz o exército meio maluco aí mas vamos ver o que ele faz o gole magos temos que esperar esse turno para ver se você vai ter sucesso e passemos os paladinhos tinham animação de bater no escudo com a espada? sim quando ele... antes de começar a batalha eles ficaram batendo e gritando o Marcos quer fazer paz não haverá paz Marcos não sei se eles me emboscaram que a câmera não foi lá perto dele porque mesmo que seu inimigo esteja aqui aqui nessa pontinha aqui tá na sua tela então não dá zoom porque ele fala assim não, se você tá enxergando não precisa dar zoom é triste e esse cara aí continua na saga tentando voltar para a cidade dele os cavadeiros de órigo ali vão atacar o Saladino provavelmente eu terei que lutar de novo né porque sabe como é não aliança militar não tem muita gente declarando guerra em você cara defensiva eu já estou feliz e o meio de resolver automático isso aqui eu vou resolver se morrer alguém importante eu dou load tá, eu sou a Guarnison então de boa eu odeio ter que lutar essas batalhas inúteis Cavadeiros de Órigo destruídos ok, ok, ok você meu consagrado por enquanto eu vou mandar você aqui para ajudar aqui contra os homens lagartos e vamos montar outro exército agora que a gente tem esse capital hummm alquimista pode ser você cadê a babá aí o nome dele cadê a babá pode botar esse aqui sandstorm qual o objetivo da campanha? distrugue a bretonia pegar a arábia que eu já estou pegando praticamente pegar a lustra inteira que também está quase pegada saladino pode colocar agora o que a gente coloca para você agora meu querido? é pergunta ataque cor para cor para lutar no deserto com certeza e aqui pode pôr de in vessel agora vai ganhar um barquinho lá aqui pode botar sangue na terra aqui pode botar sangue na terra guarnição guarnição não tem guarnição? o que? ok, então é a estrada então e Marcos eu tenho uma péssima notícia para você eu estou com tanta coisa que permite tirar a essência de magia que você vai ter um péssimo dia você vai ter realmente um péssimo dia Marcos eu estou com 27 objetos de magia vamos esconder uma galera aqui pra não ser atacado vamos esconder uma galera aqui snipers podem ficar aqui a galera do tapete fica aqui a galera do tapete fica aqui monstros vocês vão quebrar o portão para mim plantarias talvez eu nem use vocês A menos os Pit Fighters Vai servir de escudo Já que eles são os escravos do Do exército Mas aí tu adicionou aquele mod de animação de recarregar? Sim Acho que tá atipado aqui Só que por enquanto é só pra acabar A unidade do império parece Então não vai fazer tanta diferença Se a gente ver Que vai ser nesses Spingarders aqui Vamos ver Dá um tiro aí galera, por favor Só pra testar um negócio aqui Ou não é uma sensibilidade Não sei Que mesmo eu tinha marcado Nossa, às vezes eu tiro tudo num insultão Aí eu fui ficar brincando Caraca, foca mais Desgraça Cacetada Calma aí Quase matou O Magos Escorpião, não bate que você burla Bora galera Sobe aí Força Força Bom, já que você não vai poder ir pra lá Cadê esse de invocar o Odin Não tem mais Bom, invoca esses bichinhos aqui então Galera do tapete Passa ali Você sai do grupo 3 Magos Vamos entregar ele que a gente tá tomando dano Já começa aqui com a tempestade de areia clássico Evite aglomerações Senão mais gente come Duvido que acertei morteiro Duvido que acertei morteiro Vamos liberando outra magia aqui Vamos liberando outra magia aqui Vamos liberando outra magia aqui E vamos de corrente de raias agora Ok, cavalaria Enfantaria Bora Vamos dar um rasante ali Os cavaleiros do império ali E aqui tem quem tá aqui Jorek Grimm O anão lendário lá do Marcos Tem que pegar aquele Spingard lá Agora tá seguro pra você vir aí Mago, chega aí Então eu não vou testar na batalha customizada Porque mudou a animação de uma unidade Eu vou ter que fechar uma campanha Abrir uma batalha customizada Pra testar a animação de uma unidade Que dá pra ver na página do mod É bem necessário 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 Caralho, o Marcos mandou um tiro aqui Caralho, o Marcos mandou um tiro aqui Caralho, o Marcos mandou um tiro aqui Quase que eu vou Vou correr uma galera Vamos correr uma galera Vitarias para o meio Ok, ok, ok Só tem o Marcos aqui agora achando o saco Cadê o matador de monstros aí? Mata o monstro aí Se for bom mesmo Eu acho que não apareceu o negócio de invocar o Ifrit Porque eu já devo estar com muita skill aqui pro Magos Embora dá pra colocar mais aqui Tipo, veio a skill do item, mas não veio a skill de invocar o gênio Sem ser essa aqui que eu já tinha Seria legal, poderia invocar 2 Valeu, falou Marcos Aquele abraço Quase tomo o wipe aqui o tadinho do Magos Tanto com o dano perfurante que ele tomou no começo ali Peguem ele Peguem ele Peguem este Marcos imediatamente Atenda Atenda Sim, eu posso ter prendido o Marcos dentro da casinha Ou ele fugiu... Não, ele tá aqui Acha que ele tinha fugido Acha que ele tinha fugido Bola de fogo nele Magos Morra Inscreva-se!